Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para o pessoal que nos assiste nesses horários. Hoje dia 30 de dezembro, o ano é 2016, hoje é sexta-feira, praticamente aí um feriadão com a passagem de ano. Eu estou voltando aqui mais uma vez com vocês com um vídeo que eu vou fazer hoje de uma mercadoria que chegou para mim esses dias, que veio lá da Ship2.com, a empresa da Califórnia que a maioria dos brasileiros estão utilizando para redirecionamento de pequenas encomendas. Chegou para mim três frascos de uma vitamina, aliás, a vitamina é ômega 3, de uma marca muito boa chamada Nature's Boundy. Essa marca é muito famosa nos Estados Unidos e a qualidade dela é muito boa. Bom, vamos então começando aqui com a abertura da caixa. Mostrando aqui para vocês, eu já fiz mais ou menos uma pequena abertura só para facilitar aqui a não demorar muito com o vídeo, né? Já que o pessoal está um pouco apressado para as festas de fim de ano. Então vocês podem observar aí, ó, chegaram esses três produtos da Ship2 para mim. Foi embarcado em novembro desse ano, levou aproximadamente uns 30 dias para chegar aqui. Infelizmente, os Correios Americanos, antigamente eles até que aceleravam essas entregas, mas acho que em decorrência também do volume, né, e o período também de festas e tudo mais, eles automaticamente costumam demorar um pouco. Então, são três frascos, vocês podem observar aí de mil miligramas com 60 capsas, né? Três frascos, três frascos, três frascos com 60 capsas e agora eu vou fazer para vocês o demonstrativo. Antes disso, nós temos aqui o Invoice, que eles chamam isso de uma nota fiscal que chegou também, veio junto com o produto, como comprovação da compra, né, da mercadoria. Bom, eu estou aqui no site que eu comprei essa mercadoria, vou mostrar aqui para vocês, ó. Chama Puritan Pride, né, Puritan's Pride, é www.puritan.com, né, vocês podem observar aí. Esse site eu costumo comprar muitas vitaminas e suplementos nele. O site de primeira linha tem muita mercadoria boa, com descontos, para vocês terem uma ideia, esses frascos me custou aproximadamente 10 dólares e 50 para os três, o que daria aí na faixa de 3 dólares e 50 centavos para cada frasco. Eu fiz aqui um comparativo, para vocês terem uma ideia, para mostrar para vocês o que foi o gasto dessa mercadoria. Eu quero lembrar a vocês que isso aí não é uma mercadoria para revenda, viu gente, isso é para uso pessoal. E como os preços no Brasil são muito caros e essa marca, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, Nature's Boundy, Fish Oil, ômega 3, né, também chamado de Fish Oil, ou óleo de peixe, eles automaticamente têm uma marca muito boa e no Brasil o custo disso é muito alto. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês que o custo dos 3 frascos do ômega 3 Fish Oil foi de 10 dólares e 50 centavos, né, vocês podem observar, ele foi comprado da Puritan.com, né, agora o custo para, dos 3 frascos do ômega 3 somados à remessa, deu um total de 20 a 20 dólares e 81 centavos. Eu estou colocando o dólar 3,50 mais ou menos, para efeito de cálculo, o que daria 73 reais arredondados, né. Então, nós temos que, o total, o valor de cada frasco, na realidade, ele sai por 24 reais reais e 33 centavos, ou seja, é uma economia substancial, comparando com os preços praticados aqui no Brasil. Eu também aproveitar e fiz um comparativo de um site que eu encontrei na internet, né, esse site brasileiro, ele também tem boas vendas, né, vocês podem observar aí, ó, chama, um minutinho, deixa eu só, chama nature.com.br, ele custou, aliás, esse aqui, ele tem 1.200 miligramas, é um pote maior com 120 cápsulas, né, e ao custo de, vocês podem observar, de 82 reais e 50 centavos, também da mesma marca, Nature's Bounty Fish Oil. Bom, eu acredito que, para consumo pessoal, eu acho que você pode, realmente, adquirir produtos lá fora. Agora, e se tratando de importação, que é também um dos motivos que eu estou criando esse, fazendo esse vídeo, é para mostrar para vocês também que, para importação em grandes quantidades, pessoal, eu acredito que o valor expressivo que tem que ser feito para investimento, para as pessoas que queiram, realmente, comprar mercadorias para revenda e ganhar, aí, a média de 2 mil reais por mês, que é possível, né, você trabalhando bem, comprando as mercadorias e vendendo em plataformas tipo Mercado Livre, é possível, sim, é um processo lento, né, as coisas não acontecem de um dia para a noite e o investimento, na minha opinião, teria que ser pelo menos de 4 mil reais, levando em consideração que, num volume maior, vocês podem esperar também uma taxação de, pelo menos, 70% do valor da mercadoria. Agora, logicamente, nós estamos falando de compras online, ou seja, vocês não estariam comprando de sites igual esse, o Puritan, que eu coloquei aqui, né, não é igual esse site, que aqui é um site de varejo online, vocês teriam que buscar algum fornecedor, ou atacadistas de vitaminas, ou outros tipos de produtos que vocês queiram se envolver, para que tenham condição de ter uma margem de lucro razoável. Mas, para isso, já envolve a questão da importação legal, que é um processo mais complexo. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, essa importação de pequenos volumes só para uso pessoal, tudo bem. Agora, a importação para revenda já é um processo mais complexo, que vai envolver, por exemplo, você ter um CNPJ, né, um microempresário individual, o MEI, é possível você registrar um MEI, que é muito fácil, você pode fazer isso online pela Receita Federal, no site, abrir um CNPJ, o que pode também facilitar a abertura também, aliás, a compra de mercadorias até de outros fornecedores atacadistas, né, com o CNPJ você pode comprar mercadorias em atacadistas, como Tambasa, M Martins, grandes atacadistas, ou até mesmo importadoras em São Paulo, no Paraná, e, logicamente, revendendo esses produtos para uma margem de lucro. Infelizmente, o Brasil, os brasileiros, nós temos uma cultura de ganhos exorbitantes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um frasco desse, né, a pessoa compra para o R$ 24,00, ela quer jogar isso para 300% de lucro, quer dizer, isso não existe, né, e se tratando principalmente da questão da concorrência. Hoje em dia o mercado está muito concorrido, tanto lá fora, quanto aqui no Brasil. Infelizmente, o Brasil não está passando por essa crise. A gente aguarda que essa crise realmente termine, para que o pessoal possa alavancar as vendas. Então, eu gostaria de deixar claro que tenho visto falar também de muitas pessoas falando sobre dropshipping, que é aquele processo de você não ter a mercadoria estocada, né, utilizar o estoque do seu fornecedor, sendo que a mercadoria está lá no seu fornecedor, e quando o comprador fizer a compra no Brasil, você pede o seu fornecedor para enviar diretamente para a pessoa que adquiriu o produto. Eu acredito que isso não funciona, porque é um processo complicado, principalmente no que tange a questão, por exemplo, de devolução de mercadorias. Vamos pegar um exemplo prático e simples disso. Se você tem, vamos supor, dropshipping de roupas, né, vindo da China, AliExpress e tudo mais, vamos supor que a pessoa não gostou daquele produto dentro daquele prazo normal da lei de sete dias e quer devolver aquele produto. Bom, ela pode devolver o produto sem endereço que você vai fornecer, né, logicamente aqui no Brasil, com seu endereço, telefone de contato, e-mail e tudo mais, porém você vai ficar encalhado com aquela mercadoria. Então acontece que em relação a dropshipping, você tem que ter uma estrutura e uma logística muito boa, exatamente para evitar esses contratempos de devolução de mercadorias. Eu acredito que para você fazer dropshipping, o processo teria que ser feito através de você ter o seu próprio site. E mesmo assim, eu acho que não seria viável, porque as mercadorias têm que estar fisicamente no Brasil. Porque a pessoa realmente, o comprador, ela não quer esperar, sei lá, dois, três meses para adquirir um produto. Ao adquirir, comprar online, tanto é que a internet hoje, as vendas de internet aumentaram muito nos últimos anos. O comprador quer comodidade, né? Ela quer, ou ele quer que o produto chegue na sua casa sem problemas, entrega pelos correios, e que o produto chega direitinho na porta dela sem aquelas complicações de ter que ir na loja, pedir um dinheiro de devolução, ou mesmo experimentar. Então, logicamente, tem alguns produtos que vocês tenham que verificar antes de entrar nessa questão de dropshipping. Muita gente faz dropshipping no mercado livre, não sei como, mas dá-se preferência de que a mercadoria esteja no Brasil. Um conselho que eu poderia dar seria vocês abrirem um CNPJ, microempresário individual, procurar fornecedores em São Paulo, tem muitos atacadistas em São Paulo, que você pode comprar em volume, né? Tipo assim, um valor expressivo de 4, 7 mil, 10 mil reais, para que você possa realmente começar a dar a sua primeira alavancada. Mas aí, envolve também a criação do seu website, um e-commerce, que você vai ter que ter, e isso tudo tem custo, né? Tirar as fotografias e tudo mais. Então, é um processo um pouco complicado. Eu gostaria de deixar claro que é importante também, para aqueles que queiram realmente entrar no ramo de importação, saber como é que funciona toda essa legislação antes de entrar no negócio. É aquilo que eu disse, o mercado realmente é muito concorrido, e eu acredito que é possível ganhar sim, porém, com muito esforço e trabalho. Não existe nada que cai do céu, e você teria que realmente ter uma logística e um plano de trabalho, primeiramente. Sugiro também vocês procurarem uma das agências do SEBRAE, e explicar, e pagar uma consulta, para aqueles consultores do SEBRAE, são muito bons. Mas, você paga uma consulta e explica, olha, eu gostaria de entrar no ramo de importação, e gostaria de saber como é que funciona, qual o nicho de mercado mais favorável, enfim. Aí, você também, resta você fazer o trabalho de casa. Você pode pegar, por exemplo, sites como Mercado Livre, ou então Buscapé, fazendo um comparativo de mercadorias, o que está rolando, né? E, logicamente, ter a condição de você começar a dar alavancada. Eu, para aqueles que realmente queiram entrar no ramo, não espera, no mínimo, pelo menos um ano, para que esse produto, esse lucro desses produtos retorne para você, gente. Importação, como qualquer projeto na vida, é um processo complicado, né? Como eu já falei, nada acontece da noite para o dia. Então, está aí. Essas são as dicas. Ah, eu gostaria de deixar claro aqui, antes de terminar, aqui na caixa é o seguinte, nós temos aqui, esses códigos aqui, a letra J, corresponde ao produto, né? Lá do SHIP2, por ordem alfabética. Por exemplo, eu já tive produtos que já foram embarcados anteriormente, Então, o SHIP2 utiliza essa classificação, por exemplo, A, B, C, D, E, F, né? G, H e J, corresponde aos produtos que você está enviando. Esse código aqui, E9244, refere-se ao código lá da minha caixa postal, lá do SHIP2. Gostaria também de deixar claro que essa mercadoria, ela não foi taxada. Vocês podem observar que a própria caixa do site, lá, Puritan Sprite, né? Não foi taxado. Também é uma mercadoria com valor pequeno, que foi declarado, expressivo, né? E, automaticamente, vocês podem ter conhecimento de que, dependendo do tipo de produto, é possível vocês realmente conseguirem importar alguma coisa. Bom, eu vou parando por aqui e espero que vocês tenham condição de conseguir alguma coisa em relação a essa questão de importação e desejando a vocês um excelente final de ano, né? Com bons negócios para o ano de 2017 e, qualquer coisa, é só vocês entrarem lá no canal e procurarem saber ou mandar um e-mail para algumas perguntas adicionais, caso desejarem. Bom, vou terminando por aqui. Um feliz ano novo para todos. Sucesso em 2017, hein, gente? Obrigado mais uma vez pela sua sintonia aqui no meu canal. Obrigado. 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 Obrigado.